Hoje eu preciso te dizer O quanto te amo e que não consigo Te esquecer Mesmo depois de tanto tempo Tenho agora esse momento Pra te dizer Hoje eu preciso dizer O quanto te amo e que não consigo Te esquecer Depois, depois de tanto tempo Tenho agora esse momento Pra te dizer o que Te amo e te quero Não quero te deixar jamais E agora o que que eu faço perdida? Totalmente perdida Em você E agora o que que eu faço perdida? Totalmente perdida Em você A gente brincava A gente se gostava Tudo parecia tão bem O que faltou, o que mudou Hoje eu preciso dizer O quanto te amo e que não consigo Te esquecer Te esquecer Depois, depois de tanto tempo Tenho agora esse momento Pra te dizer o quanto Pra te dizer o quanto Te amo e que não consigo Te quero e não quero te deixar Jamais E agora o que que eu faço perdida? E agora o que que eu faço perdida? Totalmente perdida Em, em, em você Te amo e te quero Pedido em você, em você, em você